Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor seja sempre com você e com a sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 7 e 77 no Braz, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos nós teremos a mesma reunião. E quarta-feira, às 19h30, nós abrimos em todos os nossos templos. O terceiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Vamos clamar a madrugada toda e quando for na quinta-feira que é feriado, das 7 às 8 nós encerramos com oração. Você pode ir muito abençoado, com a sua vitória nas mãos. É tempo de buscar a Deus, priorizar o Senhor, acima de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar. E clamar, jejum, oração é fundamental. Nós passamos mais de 12 horas clamando sem cessar. sem cessar, de joelho no chão, clamando sem cessar. Entendeu? Não é que nós abrimos o jejum e vamos dormir, não. Nós passamos clamando sem cessar. E o resultado é o que você acompanha sempre. Vitória é sempre. Olha o que diz aqui em Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer, está na lei do Senhor. E nessa lei medita de noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. As pessoas são muito guiadas pela moda. Mas, tudo bem, se você está na moda usar mostarda, vamos usar mostarda. Se você gosta da cor, tem gente que entrou na moda o amarelo. Eu não gosto de amarelo, mas tem gente que gosta de amarelo. Eu gosto de mostarda, mas não muito. Mas, se está na moda e você gosta, use. Tem coisas que não tem problema, se você tem bom senso. Ok. Não é? Mas, para fazer escolhas para a sua vida, aí o negócio é diferente. Uma roupa envelhece, você dá, se você não gostar. Um cinto, um sapato. Isso aí passa. Mas, quando você faz uma escolha errada para a sua vida, muitas vezes, aquilo pode ser irreversível. Você não consegue reverter mais. Eu tenho várias histórias de pessoas que, numa decisão precipitada, errada, destruíram com coisas muito importantes. E não conseguiram recuperar. Vamos lembrar do Exaú, que quando vendeu a sua primogenitura, desprezou, a Bíblia diz que depois, com lágrimas, ele tentou recuperar, mas não conseguiu. Foi uma decisão precipitada, sem inteligência, negligenciou com algo que era algo muito importante, que era a bênção da primogenitura, que era dele. E ele jogou fora. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que muitas pessoas elas não não seguem a moda apenas em como se vestir, ou se pentear, ou calçar. Mas também nas escolhas que a maioria está fazendo. Então, se a maioria está pendendo para uma direção, todo mundo sai para aquela direção. começa todo mundo a falar a mesma coisa, gostar das mesmas coisas, querer as mesmas coisas, defender, levantar a bandeira. E muitos nem sabem o que estão fazendo. Nem sabem o que estão fazendo. Estão envolvidos e entrando em situações, se envolvendo com coisas que muitas vezes podem levá-las a uma destruição e, como disse, a situações irreversíveis. então, o mundo segue numa direção oposta à vontade de Deus. Faz escolhas diariamente que contrariam a palavra de Deus. O ímpio contradiz a palavra de Deus em tudo o que ele faz. Tudo. então, se ele defende uma causa, uma ideia, muitas vezes aquilo não tem fundamento nenhum bíblico, é contra a palavra de Deus, mas ninguém para para buscar saber se o que é que Deus pensa sobre aquilo. Só vale o que eles querem. E nessa, muitas pessoas estão se arruinando. Entendeu? Hoje, você pega uma revista, uma celebridade que está enaltecendo a infidelidade. Hoje, a moda é essa. Fidelidade? O que é fidelidade? Isso é? Fidelidade tem que ser no coração, não tem nada a ver com o corpo. A imoralidade de todas as formas cresce cada vez mais. E tem gente achando que está certo, que está bonito isso, está certo. E as frases seja eterna enquanto dure, ter um compromisso é com a felicidade. Cada dia que passa, todo mundo seguindo nessa direção, nem sabe o que está dizendo muitos. Nem sabem. Mas como ouviu não sei quem falar, aí eu vou falar também, porque deve ser bonito, né? Não. Não é nem bonito de falar, nem de ouvir, e nem de viver. Entendeu? Nesse seja eterna enquanto dure, não tem relacionamento que dura. e é por isso que está todo mundo infeliz, é a maioria. Quando eu falo todo mundo, é a maioria. Quem não tem Deus, não está andando no temor de Deus, está infeliz. Maioria. Está infeliz. Entendeu? Por quê? Porque não investe. Não está disposto a renunciar por nada. Não investe no relacionamento, não investe. Porque um relacionamento para dar certo precisa ter investimento. Precisa ter renúncia, respeito, investimento. Se você não renuncia num relacionamento, ele não vai. Ele não vai. Mas, nessa, de seja eterna enquanto dura, deu, deu. Não deu, deixa para lá. Eu tenho um compromisso com a felicidade. Quer dizer, chega um momento que não está dando mais, deixa isso para lá. Mas, que felicidade é essa? Hum? Que felicidade é essa? E está aqui, como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você conduz a sua vida pelo que as celebridades, as revistas de fofoca, os artistas, não sei quem, diz que acha, que acha certo, que acha bonito, possivelmente, você está andando fora da direção de Deus. Se você está levantando bandeira daquilo que o mundo exalta, aplaude, possivelmente, você está totalmente fora da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você for amigo do mundo, você vai se tornar um inimigo de Deus. Se você andar no conselho dos ímpios, você vai ser como, aqui, vai ser como a palha que o vento espalha. Você vai ser como a palha que o vento espalha. Está aqui, olha. São como a palha que o vento leva. É só você olhar, tem uma palha ali. Sopra um vento, o que acontece? Levanta tudo, vai embora. Você não sabe, hoje está ali, amanhã não está mais. É isso que a Bíblia quer dizer. Hoje está até ali, daqui a pouco, cadê? Aquela pessoa já era. já era. Então, pensa a respeito. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita, e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta a roda dos escarnecedores dos zombadores. A Bíblia está dizendo como é feliz quem não anda no conselho. Um ímpio te deu o conselho, a Bíblia está dizendo que não segue. A Bíblia está dizendo não imita a conduta de pecadores. Aquela pessoa não tem Deus, não tem o Espírito de Deus, a conduta dela não deve ser imitada. e nem se assenta. A Bíblia está dizendo que nem se assenta a roda de zombadores, escarnecedores, gente que não teme a Deus, gente que muitas vezes critica as coisas de Deus, os ensinamentos deixados pelo Senhor. Critica. Quantas pessoas que só levanta, quantos que só abrem a boca para criticar a fé em Jesus Cristo, os ensinamentos bíblicos, quantos que só levantam para contradizer aquilo que a palavra de Deus fala, e talvez você está parando é para ouvir esse tipo de gente, está imitando a conduta desse tipo de gente, está se assentando ao redor desse tipo de gente. Pensa a respeito. Quem tem feito a tua cabeça? Você tem seguido quem? Você tem imitado quem? Você tem se assentado para comer, para conversar com quem? Tem acrescentado na tua vida? Pensa a respeito. porque se você tiver numa condição dessa, a Bíblia está dizendo que você vai ser como a palha que o vento leva. E está aqui, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, se você decidir seguir a moda, o que a maioria pende, o que o mundo acha, você vai caminhar para a destruição e não sou eu que estou falando, não sou eu não, é a Bíblia. É a Bíblia. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, a gente tem que parar para pensar assim, com quem você anda, com quem você tem se assentado, quem você tem imitado, quem você tem parado para ouvir. Tem o Espírito de Deus? Tem a direção de Deus? Leia o Salmão e analisa melhor. Medita nele. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Dona Mucimara, a senhora participou do propósito de fé dos 52 dias do ano passado? Participei todos os dias, não faltei nenhum. Vai participar esse ano? Com certeza. O que a senhora obteve? O que a senhora conquistou através deste trabalho na vida da senhora? Olha, eu conquistei muitas coisas. Eu recebi muitas curas, né, eu fui curada de hemorragia, eu fui curada de um dedo que eu tinha quebrado, esse dedo doía muito, eu fui curada de astigmatismo, meu filho passou na melhor faculdade pública de São Paulo, hoje ele faz comércio exterior, graças a Deus, resposta de orações. Meu outro filho vai fazer um cruzeiro também, uma porta aberta por Deus, né, vai trabalhar viajando, realizando um sonho dele. Eu estou trabalhando, né, quer dizer, minha vida é só, só bem, são graças a Deus. A senhora era escrava do espírito da enfermidade, da doença? Eu era, eu tinha mesmo o espírito de enfermidade, esse espírito de enfermidade era assim, praticamente, desde que eu nasci. Eu nasci com depressão, né, na verdade, eu sempre falo que eu fui gerada com depressão, porque a minha mãe tinha depressão profunda, ela passou essa depressão para mim, eu nasci com depressão, eu era uma criança que com cinco anos de idade, eu chorava com depressão, eu sabia que, que era assim, era uma tristeza profunda, porque eu me recolhia e eu chorava sozinha, então eu sabia que não era algo assim, normal. Cinco anos de idade? Com cinco anos de idade, eu já tinha, eu sentia depressão, eu chorava muito, eu era melancólica, eu era triste, né, e as pessoas zombavam de mim, porque eu vivia muito doente, todo mês eu tomava injeção, eu tinha imunidade muito baixa, eu vivia doente, qualquer coisa, qualquer doença me pegava, gripe, infecções, né, eu caía muito também, eu tenho os dois joelhos muito marcados, que eu caía muito, até, depois de ter, até nas gravidezes dos meus filhos, eu caí muito, de um filho eu levei dez tombos, do outro filho eu levei oito tombos, então foram coisas terríveis que aconteceram assim, que eu fui liberta, através do propósito de fé, a depressão eu fui curada, eu fui liberta de, assim, de insônia terrível, né, eu não conseguia dormir à noite, uma perseguição, perseguições, todo o trabalho que eu arrumava, assim, empregos bons, eu era perseguida, né, não ficava por causa de perseguições, eu me via obrigada a sair, pedia as contas, nunca fui mandada embora, pedia as contas, pedia as contas, ia embora, porque não dava pra mim, então a minha vida foi assim, mas Deus me libertou, eu me acheguei a Deus, Ele se achegou a mim, e Ele tem feito uma grande obra na minha vida, Ele tem sido a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, e dele eu não largo nunca mais. Adora Lucimara, quanto tempo a senhora sofreu com as enfermidades, as doenças que a senhora tinha? Desde que eu nasci. Desde que nasceu? Desde que eu nasci. Ou seja, não tinha paz até então que a senhora tomou a decisão de vir buscar aqui no Ministério Mudança de Vida? Eu não tinha paz, eu era uma pessoa dividida desde criança, eu fui dividida entre o espiritismo e o evangelismo, né, porque eu era filha adotada, e a mãe adotiva era evangélica, e a outra mãe era espírita, e uma me levava pra um lugar, a outra, quando ia me visitar, me levava pra outro. e isso me dividiu até a idade adulta. Então, eu nunca consegui ficar firme num lugar, né, quando eu entrava numa igreja, assim, que eu ficava um certo tempo, que eu começava a firmar ali, acontecia algo, e eu saía, eu nunca consegui permanecer. Até que um dia, eu assistindo o programa da Bispa, né, era mais ou menos, era o programa das dez e meia, a Bispa falava assim, olha, você que não para com os teus pés, Deus quer te prosperar, mas você precisa parar, você tem que ficar no lugar, você corre e vai cuidar da tua vida, cuidar de permanecer, porque senão não vai dar pra você, não tem condições. E naquele dia, assim, eu dobrei o meu joelho, né, chorei, clamei ao Senhor, pedi força, falei, Senhor, me fortalece, eu quero estar na tua presença, mas eu não consigo. E naquele momento, Deus me libertou, eu tomei a decisão de estar aqui e estou aqui até hoje, tem mais de um ano e, assim, a força que Deus tem me dado é tremenda, né, nunca mais eu quero sair da presença do meu Deus, desse Deus tão amigo, tão poderoso, que tem se mostrado um pai zeloso, fiel, me curou, me libertou, tem feito grandes coisas, tem me ensinado a orar, sabe, buscar, evangelizar pessoas, né, então, o conselho que eu dou para aquele que está nessa situação, que tem vergonha de falar, tem medo de se abrir com alguém, chora escondido, saiba que existe um Deus vivo, Deus é vivo, e Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe, como as pessoas ensinam por aí, né, e Deus é um Deus que quer o nosso bem, Deus, esse negócio de que tudo é provação, né, Deus que permitiu essa enfermidade, isso é uma mentira, isso não existe, gente, sabe, miséria, não foi Deus que inventou miséria, eu falo sempre assim, se Jesus levou as enfermidades, ele levou, ele não pegou, ele não pegou emprestado para depois devolver, ele levou verdadeiramente sobre si, se ele levou, ele levou, está levado, a gente não deve aceitar, né, e foi, e é isso que eu aprendi aqui, Deus tem falado comigo essas coisas. Ana Lucimara, essa pessoa que ainda não participou do propósito de fé dos 52 dias, mas ela tem a oportunidade de participar agora em 2011, é importante que ela venha, manifeste a fé, porque a vida dela vai ser mudada também, como a vida da senhora foi mudada e restaurada? No primeiro passo de fé que ela der, de estar aqui, ela já vai ver a diferença na vida dela. Ela tem que vir para comprovar? Ela tem que vir e comprovar, no primeiro passo de fé, no primeiro voo que ela disser, Deus já vai estar trabalhando na vida dela, eu tenho plena convicção. Dona Lucimara, então, para quem chegou aqui desde infância, doente, enferma, depressiva, hoje totalmente restaurada, hoje conhece Deus, hoje tem paz, hoje tem alegria, o que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora hoje? Mudança de vida, não tem, todos que dão esse testemunho, falam que é, o que as pessoas procuram? As pessoas lutam, correm atrás de sonhos, as pessoas que não servem a Deus ou que estão em outros ministérios, elas lutam por mudança de vida, e muitas conseguem até certo ponto, outras nem conseguem, mas aqui a gente aprende a seguir o alvo, prosseguir, insistir, e a gente vai alcançando a cada dia novos objetivos. Dona Lucimara, se a senhora não tivesse conhecido o Ministério Mudança de Vida, se a senhora não tivesse visto o programa, não tivesse vindo buscar, como estaria a vida da senhora hoje? Se não fosse o senhor na minha vida, eu não estaria aqui hoje, com certeza, talvez eu teria feito com a minha vida o que eu pensava em fazer em tempos passados, que era morrer, que era só vontade de morrer. Chegou ao ponto de desejar a morte. Aos 14 anos eu tentei 4 suicídios. 4 suicídios? 4 suicídios. Era uma adolescente com depressão, desde a infância, e fui levando isso, fui levando, fui levando, fui levando. Mas hoje a senhora tem prazer em viver? Prazer em viver, diante do meu Deus, eu tenho todo o prazer, pra mim é uma honra estar na presença de Deus, é um privilégio. Lembrando que a senhora participa de todos os trabalhos, jejuns que são realizados pela igreja, não é isso? Tenho participado e tenho chegado aqui cansada do trabalho, mas eu saio daqui fortalecida, não tenho vontade de parar de orar, sabe? Se a bispa prolongasse o culto até 10 horas, eu permaneceria, porque todo cansaço vai embora, eu tenho ânimo, da alegria, da vontade de orar, da vontade de continuar louvando o Senhor, e é assim que Deus tem feito. Hoje, então, é uma mulher feliz. Ah, eu sou feliz, eu posso dizer que eu sou feliz, meu espírito é feliz, graças a Deus. Realizado. E isso não é aparência, não, como as pessoas, né, as pessoas vivem por aí, isso é verdade, eu sou uma pessoa feliz. Abençoada. Abençoadíssima, graças a Deus, agradeço a Deus pelos filhos que eu tenho, pela família que eu tenho, pelos irmãos que eu tenho aqui, né, pela família que é aqui, a Igreja Mundial de Cristo. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, pelo ar que eu respiro, porque é uma oportunidade, as pessoas, elas têm dificuldade em fazer assim, e perceber que isso foi Deus que deu. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez dá tanto crédito, e vive dando crédito, a ideias que estão totalmente fora das suas orientações, da direção do que o Senhor nos dá, através da sua palavra, daquilo que o Senhor estabeleceu, e deixou para o seu povo seguir e obedecer. Talvez a pessoa, ela, ela é guiada, por cabeças que não sabem, conduzir nem a própria vida. Ela quer imitar gente, que não tem fruto nenhum. Ela se assenta a roda de pessoas, que não acrescenta nada na vida dela. Eu não sei, Senhor. Talvez ela quer ser popular, ela quer ser aceita, ela quer estar no meio da maioria, mas a tua palavra diz que isso não é bom. Que não é isso que vai fazer de uma pessoa, uma pessoa abençoada, bem sucedida e feliz. Porque ao contrário do que dizem, que felicidade é isso e aquilo aquilo outro, a tua palavra está dizendo que felicidade, feliz é quem não anda, segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e não se assenta a roda dos escarnecedores. Felizes são esses. São aqueles que meditam na tua palavra de noite, aqueles que temem o Senhor, que segue os seus mandamentos. Esses são os felizes. Os felizes são esses, os que temem o Senhor. Os que seguem o seu conselho, e não o conselho dos ímpios. O que segue a direção do Senhor, daí não tenta imitar a conduta dos pecadores. O que medita na sua palavra, ao invés de se assentar a roda de escarnecedores, de zombadores. Porque talvez, meu Pai, ela quer estar no meio de pessoas que não falam nada que acrescenta. Ao contrário. Só coisas que podem pesar e angustiar a alma. E que não vai levá-la a lugar nenhum. Que o teu Espírito Santo possa, que o teu Espírito possa iluminar o entendimento dela e ajudá-la agora. Porque o Senhor a ama. E quer que ela seja bem-sucedida. E jamais como a palha que o vento espalha. Cobre ela com teu sangue. Abençoa a vida dela. A casa dela, a família dela e todos os que nos pedem orações. Por cartas e e-mails e diz que vida. Ajuda, meu Deus. Ajuda ela a colocar força para se firmar no Senhor, depender do Senhor. Ajuda, Senhor. Ela a dar crédito à sua voz. Que ela entenda que felicidade, paz, uma vida de vitórias, ela vai encontrar no Senhor. E não nas coisas deste mundo, meu Pai. é no Senhor e não nas coisas deste mundo. É no Senhor e não seguindo ideias e conselhos mundanos. abençoa a todos. A todos que estão orando comigo. Meus amigos e companheiros semeadores, ó meu Deus, que sejam poderosamente abençoados e prosperados. Senhor, que a vida dessa pessoa seja de resultados, portas sejam abertas e milagres materializados. Também desperta mais semeadores. Porque essa atitude de fé realmente traz vitórias. Quando uma pessoa planta no teu reino, ela acolhe. Seja com todos. E onde esse programa estiver chegando, que bênção, paz, saúde, força, um coração preenchido, uma alma que está sedenta, sendo completamente preenchida e abençoada agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Beba da água e receba a bênção do Senhor agora. Esse entendimento e força para se posicionar como o Senhor espera. Amém. Olha o despedido aqui, pode ligar para nós. Salso Garcia 777 Nubrais, é onde eu fico. E onde vou estar às nove, neste domingo, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Jesus te ama e tem tudo o que você precisa. A vida com Deus é uma vida de paz, é uma vida abençoada e realizada de verdade. não de fantasia, mas uma vida realizada. Pode acreditar nisso. Se o Senhor não vier, eu vou estar aqui amanhã falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Sous-titrage ST' 501 E aí Ajuda-se O que é isso?